De todas as lições que a vida está me ensinando, a principal é esta. Há decisões que temos que tomar e mudanças que precisam acontecer. Medos que devemos enfrentar e problemas suportar. Lágrimas que precisamos derramar. Recomeços que precisam florescer de alguma forma dentro de nós. Porque mesmo quando pensamos que não somos capazes de suportar algo, o tempo vai mostrando que somos mais fortes do que pensamos e mais corajosos do que imaginávamos ser.